Primeiro brasileiro a ser indicado oficialmente para o Nobel da Paz, um dos principais defensores dos direitos humanos no país durante o regime militar. Dom Paulo Evaristo Arnes, o Bispo da Esperança, foi um dos maiores defensores pela volta da democracia no Brasil. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilinha, no sul de Santa Catarina, em 1921. Era filho de pequenos agricultores e recebeu da mãe as primeiras lições de caridade. Saía junto com ela pelos arredores da cidade para levar comida e remédio aos carentes. Mais tarde, o jovem dedicou grande parte do seu tempo ao trabalho nas favelas de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1939, decidiu ajudar a comunidade como um sacerdote franciscano. Sempre foi ligado aos setores progressistas da Igreja Católica. Em 1966, se tornou o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Ficou conhecido como o Bispo dos Presos, porque atuava numa região onde fica o Carandiru, o maior complexo penitenciário do país. Como cardeal, criou a Comissão de Justiça e Paz para defender os perseguidos pelo regime militar. No ano de 1975, Dom Paulo Evaristo Arnes foi um dos celebrantes do ato ecumênico pelo assassinato do jornalista Vladimir Rezog. Em 1996, quando completou 75 anos, pediu demissão do cargo de cardeal arcebispo de São Paulo. Deixou 43 paróquias e 1.200 centros comunitários que foram criados por ele. Os pensamentos e as lutas sociais estão nos 48 livros que escreveu. Eu acho que cada minuto da vida vale se a gente tem otimismo, se a gente sabe que pode fazer o bem e se a gente tem amizades e é escutado pelos outros. Recebeu mais de 100 títulos, prêmios e diplomas. Um conjunto de ações que transformou Dom Paulo Evaristo Arnes, um representante da Igreja Católica, mais premiado no Brasil e no exterior. Foi o único religioso em todo o mundo eleito para a Comissão Internacional Independente para Questões Humanitárias da ONU, a União das Nações Unidas. Dom Paulo Evaristo Arnes, um catarinense que marcou o século XX. Dom Paulo Evaristo Arnes, um catarinense que marcou o século XX.